A CIDADE NO BRASIL Quis fazer surpresa, não soubeste Mas vi nesse dia os passos deu Quis fazer surpresa, não soubeste Mas vi nesse dia os passos deu Porém, onde chegaste a pé Entraste no portal e a minha em frente Segui-te pelas escadas e eu vi nela O som de porta aberta de vento E subi pelas escadas e eu vi nela O som de porta aberta de vento E percebi que tu és mentira E que o meu amor por ti era loucura E percebi que tu és mentira E que o meu amor por ti era loucura Tu falavas de carinho e de prazer De ti, da tua voz Tu tinhas ido ali para vender O corpo que eu pensava que era meu Tu tinhas ido ali para vender O corpo que eu pensava que era meu E mexido a escadarim E arrastar com lágrimas de dor nos olhos meus E afinal, quem foi à tal igreja Não fui eu, não fui eu, não fui eu Falar com o meu E afinal, quem foi à tal igreja Não fui eu, não fui eu, não fui eu Falar com o meu Tchau